Agora vamos falar de esporte, atletas aqui de Foz e também da região vão disputar neste fim de semana um campeonato de natação que vai ser aqui na cidade. As informações com William Marques. É isso mesmo, Bofax. Neste final de semana, no sábado, dia 5, acontece o torneio regional de natação. Por isso convidamos o professor Fabiano Lopes que vai explicar um pouquinho como vai acontecer esse evento. Seja bem-vindo ao DC Notícias. Professor, me explica um pouquinho como vai funcionar o torneio. Primeiramente, boa tarde. A competição, o nosso torneio regional de natação, ele vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa de manhã, das 8 horas da manhã até o meio-dia, a gente vai dar um pequeno intervalo até as duas horas, onde a gente retoma as atividades. A competição vai funcionar assim, são as categorias pré-mirim, mirim, petis 1 e petis 2, infantil 1 e infantil 2, juvenil, júnior e sênior. Professor, quem pode fazer a inscrição? Quem pode fazer a inscrição são as pessoas, ou melhor, são os atletas que são federados e não federados das equipes. De Cascavel, de Foz de Iguaçu, que seria Foz de Natação e da Aquamaster. E até quando vai as inscrições? As inscrições vão até amanhã, quinta-feira. E quais os horários das competições? Ela começa a partir das 8 horas, o aquecimento, e as competições em si começam a partir das 9 horas da manhã. À tarde, começa o aquecimento a partir das 2 horas e a partir das 3 horas começam as competições aqui na... Professor, vai ser aberto aqui ao público? Sim, aberto ao público. Todo mundo pode comparecer, todo mundo pode vir assistir. Professor, qualquer um pode vir assistir? Sim, qualquer um pode vir assistir. Inclusive, eu faço convite a todos aqui da cidade de Foz de Iguaçu para vir prestigiar esse torneio regional de natação, que inclui a cidade de Foz de Iguaçu e Cascavel também. Obrigado, professor. Então, está feito o convite, Vofarte. A partir de sábado, dia 5, às 9h30 da manhã, acontece o torneio regional de natação. Voltamos ao estúdio do UDC Notícias.